Bom dia! Hoje é quinta, quarta-feira e baixou a Maria no Guilherme, ele tá arrumando a casa inteira, precisamos lavar roupa hoje. O Fabi tá aqui edistando o vlog, ao som de Shakira. Olha, arrumando a cama, lindo! Primeiro dia que você tá fazendo isso, eu arrumo todos. Estamos indo lavar roupa, separamos os brancos dos coloridos. Eu ia lavar tudo junto, mas a Fabi não tem demais. Agora a gente tem que descobrir como que funciona. Tem ferro. Tem duas máquinas aqui, você vai passar roupa, querido? Não. Ô, Landinha. Oi. Tá fazendo aí, lavando roupa? É, tô tirando as meias do avesso, porque ó, a meia fica assim, se você botar assim na máquina, ela não lava nada. Isso é arte de quem? Fica encardido. Seu! Ah, tá. Essa meia não é sua? É sua também. Eu adoro essa meia da Lu. A gente comprou isso aqui, que é tipo um pods. Só que eu tô tentando descobrir quantos que colocam. Olha, olha que legal. É assim. Ó, gente, isso aqui. Isso aqui já é sabão em pó, amaciante, tudo junto. Você joga dentro da máquina, esse plástico se dissolve. Será que um é o suficiente? Deu ter gente concentrada, não sei o que, não sei o que. Quanto? Ah, dois. Tem que jogar dois, ó. Ai, é lindo. Um. Dois. Aí vamos descobrir como que funciona essa máquina. Ligada, normal. Pronto. Pronto? Pronto. Espera quanto tempo? Não sei. Ela para? Ela para sozinha. Pronto. Depois a gente volta pra pôr com a secadora. Aí quando a gente pôr na secadora, a gente pôr com as coloridas. Pronto. Lavando primeiro a leva de roupa, depois a gente coloca na de secar e bota as coloridas. E aquele pods, não é pods que chama, mas é pela marca, é pods. Eu falei, sabão em pó. Não é sabão em pó, é sabão. E amaciante. E cheirinho, sabe? De roupa. Tudo em um. Aí a gente jogou dois na máquina e pronto. Maravilha. E vai sobrar alguns, eu vou levar pra casa. Mas aí, você coloca pra secar e depois não precisa passar nada. Então, sai quentinho da máquina. Daí se você já pegar, tirar da máquina e dobrar bonitinho, ele não amassa, entendeu? Sério? A gente tem isso em casa? Claro que tem. Sério? Não, me lave e seca, me acima a máquina. E por que a Nandinha põe no varal? Porque encolhe roupa secadora, entendeu? Encolhe? É, dá uma encolhida. Eu sempre usei a secadora e nunca deu nada. Sempre encolheu. Mas tem algum tipo de tecido que encolhe. E aí... E como é que você sabe qual tecido? É na sorte. Na sorte? Mentira, tem uns tipos que encolhem, mas sei lá. Eu não uso secador em casa. A Nandinha estende no varal. Mas se você quer secar rápido... Mas quando estende no varal, fica dura a Nandinha. Fica dura a camiseta. De todo mundo fica duro. Fica nada. É que tem que tomar sol na minha varanda. Tipo, não é que nem casa que tem sol. Da minha mãe põe ela no quintal, solzão, pegando sol. Então, no meu apartamento não é lindo. Ficou? Tinindo. Tinindo. A gente acabou de gravar um vídeo de Arrume-se Comigo pro meu canal, que vai ao ar provavelmente em janeiro. E agora a gente vai se arrumar. Se arrumar não. Se trocar, pra sair. Viemos almoçar. Vocês viram que a gente acordou meio tarde hoje, né? A gente já lavou a roupa, já lavou as roupas brancas e as roupas poluídas já ficaram. Dobrou tudo. Muito dano de casa, né? Baixou a maninha. Baixou a maninha. E aí seu pratinho, ó. Sua montaninha. Hoje tá bom. Hoje tá. Mais ou menos. Hoje tá mais reduzido. Estamos comendo. Viemos pro Milenia e eu vou nascer forrar finalmente. Moça, me deixa entrar nascer forrar? Tá? Um cadeado na bolsa. Não. Só nascer forrar. Não me deixa entrar em lugar nenhum mais. Já tô olhando aqui umas coisas na Forever. Olha que lindo que eu achei. Tá. Foco. Foco. Gente, eu preciso de uma ajuda. Minha cesta tá muito recheada, cara. Eu não posso levar tudo isso. Olha a minha. Olha a dela. Então eu vou precisar de uma Intervention da Fabi. E eu vou separar o que eu quero muito levar. E aí você me des... Tá, vamos lá. Esse é um demaquilante da Clinique Novo que estão falando super bem e tal. Eu quero muito testar. Ele é em... É. Ele é diferente. Tipo, é pra testar pra falar pro blog e tal. Ela vai me convencer em todos. Tá? Vamos pensar sobre esse. Tá. Ó, tem algumas coisas que eu tenho certeza que eu vou levar. Esse corretivo certeza que eu vou levar. Ok. Então deixa pra cá. É. Gente, eu nem sei mais o que tem aqui dentro. Só que vocês estão dando uma ideia. Cadê o pó? Esse pó certeza que eu vou levar. Que a Alice Salazar usou em mim. Só de outra cesta. Pega outra cesta. Ah, essa é a cesta do Sims. Aí... Isso aqui é um talvez. Isso aqui é um talvez. Isso aqui é uma Beauty Blender de tamanho médio. Mas eu achei ela muito cara. Ela não é pequena nem grande. Ela é média. Então você leva ela e não vai levar as outras. Não. Quase. Escolhe uma só. Elas são muito caras e não uma só. Tá. Pera aí. Eu vou levar esse certeza. Tá. Só que eu peguei um monte pra escolher. Então esse corretivo eu vou levar. Porque essa marca, ela é especialista em corretivo. E eu quero muito testar. Faz anos que eu escuto falar. Tá. Vai. Deixo. Aí ó. Aqui. Ah, olha isso que legal. É um delineador diferente. Ele é um tubinho. Tipo, parece um tubinho de gloss assim. Só vou deixar porque o que é curioso. Tudo isso pra escolher uma paleta? Não. Não vou escolher uma só. Olha isso que maravilhoso. Mas eu te entendo. Eu tô com três na cesta e quero levar uma só. São todas maravilhosas. Eu não sei me decidir, gente. Vamos decidir. Vamos resolver. Muito parecidas. Gente, estou entre essas quatro paletas de olhos. Tá muito difícil. Ó, essas duas são muito parecidas. Ainda aqui tem as brilhinhas, ó. Essa tá mais bonita, né? Essa tá mais bonita. Mas cara, é uma naked. Eu escolhi bem. Ah, Nina. Mas você tem naked. Essa daqui tem tipo, tá bonita. Vai. Essa daqui. Essa não? Não. Ai. Eu também gostei dela. Também quero. Ai, gente. Eu saio realizada dessa loja triste ao mesmo tempo. Porque eu gastei muito, cara. Mas eu comprei muitas coisas boas. Ganhei vários kitzinhos. E ganhei desconto. E tô muito feliz. Agora eu já posso ir embora. Brincadeira, não. A gente vai ficar até dia 8. Tá feliz pelas minhas compras? Felicíssimo. Fabi e o Le pararam numa Best Buy pra ver um negócio. E a gente ficou no carro. E eu tô aqui paquerando... Não, Guilherme. Estou paquerando as minhas compras. Tô olhando tudo de novo. Ganhei um kitzinho. Ai. Muito bom. Gente. Fabi foi no hospital. Ela tá com dor de garganta. E a gente fez segura saúde aqui. Então ela foi no hospital. A gente tá esperando no carro. Fica apotado. Meu bebê. Meu bebê. Meu bebê. Viemos para casa. A Fabi tá tudo bem. O médico passou um antibiótico pra ela. Ela vai tomar. Tá tudo ótimo. E roupas lavadas. Que orgulho. Tá tudo cheirosinho. A Fabi tá lavando as delas agora. E a gente tá indo pra Disney Springs. A gente vai jantar lá. E vai na loja da Disney. Que eu preciso comprar umas coisinhas. Presentinhos. Lembrancinhas. Pras pessoas. Né, Leandro? Com certeza. Né, meu Leandro? A gente tá indo no Disney Springs. Jantar. E tem alguém esquentando comida. Mentira que você vai comer. Ah, só pra dar uma foto. Vai comer picaça. Gente, acho que a melhor compra que eu fiz nessa viagem. Foi isso no Amazon. Comprei 30 cílios postiços da First Kiss. E juro que eu paguei um preço muito legal. Eu tô doida pra gravar o vídeo de comprinhas pra vocês. Eu acho que eu vou dividir em comprinhas de maquiagem, beleza. E comprinhas de roupa e resto. O que foi? Tô rindo. Tô dividindo uns 8 vídeos. Eu comprei 30 cílios postiços. 30? Tô aqui tudo isso. Não eram 2 pacotes de 6? Eu comprei 30. Não sei se a mãe vai querer alguns. Enfim. E aí eu acho que eu vou dividir em 2 vídeos. Fabiana tá comendo. Minha linda, a gente vai jantar, querida. Olha aí, cara tá esquentando. Ah, vai chegar comida fora. Eu vou querer uma garfadinha. É, né? Eu comecei assim. Eu fiz uma garfadinha dos anos sem ter pra comer. Gente, chegamos em Disney Springs. E tá bem diferente da última vez que eu vim. Agora tem Uniqlo. Tem uma loja da Lebes ali atrás. E... Ah, o Lego aqui! Estamos procurando a loja do Lego pra encontrar com a Lini. Essa aqui é a loja da Lego. E é muito incrível essa loja, gente. Tem bonecos e estátuas enormes de Legos. Olha isso. É tudo de Lego. Agora é o seu momento de brilhar. Chegou a minha hora. A gente vai entrar na loja da Disney que tem aqui no Disney Springs. Que é enorme, gente. Tem tudo. Tem roupa, fantasia, pijama, decoração, bichinho de pelúcia, chaveiro. Tudo que vocês podem imaginar. Olha como ela é linda. Olha o tamanho dessa loja. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Essa mini custa R$16,95. Desse tamanho. Ah, e ó. As orelhinhas, por exemplo. Tem de vários modelos. Essa eu tenho. E... Que é a de paetê. E custa... Não tem preço. Tá sem preço, mas eu vou achar outra e mostro pra vocês. A Aline vem dar um oi. Me encontrei com a Aline. Vem dar um oi. Oi. A Aline do maluca aspirada. Gostei da mãozinha assim, a mãozinha. A mãozinha. Que mais tem nessa loja? Eu preciso comprar uma menina. Só não tem dinheiro, filha. Fora isso tem tudo. Meu coração. Vamos lá. Que mais tem? Tem coisinhas fofinhas aqui. Tem mais... Ó, aqui tem, ó. R$24,99. A orelhinha. De paetês. Ali tem fantasias de crianças. Ai, meu Deus. Vamos lá. Nas fantasias. Gente, olha isso. Com as princesas. Que coisa mais linda. Tem um castelo. Tem essas bonequinhas. Tem essas princesas. Olha que linda, gente. R$32,95. Ah, essa aqui é uma dupla, ó. De um lado é uma e embaixo é outra. Vai, mostra. Meu Deus. Mentira. Mentira. Que coisa mais maravilhosa. 120 Trumps. Não mais Obamas. Meu Deus. Olha que fofinho. Maravilhosa também. Tira da minha frente. Ó, fantasias. Não, ainda não procurei, ó. Uma fantasia de criança custa R$59,99. Essa aqui é da Rapunzel. Essa aqui é da Tiana. Essa aqui é da Jasmine. Olha que linda. Olha a da Bella. Que coisa mais linda. A fantasia da Bella de criança. Não, não tem de adulto. É frustrante. É frustrante. É. É frustrante que não tem fantasia de adulto? É frustrante. Mas você vai numa Paris City e compra. Entendeu? Que mais? Temos livre... Ai, meu Deus. Olha isso. Não é pra Zara, amor. É pra criancinha. Chegamos nas pelúcias. É um setor inteiro de pelúcias. Tem a Zarinha que a gente não comprou no Animal Kingdom, mas a gente tá pensando em comprar. Mas tem ela sem ser neném também. Por aqui. Ó, pra vocês terem uma ideia de preço. Um desse custa... Ai, eu pego sempre o que tá sem etiqueta. Ó, essa é a coleção Babies. Que é tudo neném. Ó, a Marie neném. O Poo neném. Ah, custa R$25,99. Esse aqui neném. Tem a Malévola neném. Olha que lindo. Ai, tem vários modelos. Vários tamanhos. Esse grandão. Esse é tipo um travesseiro, sabe? Custa R$32,99. Ó, R$25,99. Esse tamanho de Minnie e de Mickey. Mas tem de vários tamanhos. Tem esse gigantesco. Tem os menorzinhos. Tem esse pitiquinho. Ó, que lindo é esse. Aqui é uma parte só de jewelry, joias. Ali tem roupas de mulher. Ali tem home decor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Decoração. Ai, olha que lindo. Eu quero. Ai, esse serve. Tá bem bonito. Olha que lindo esse, gente. Quanto custa, amor? Olha de Mr. e Miss. 24. 24. 95. Lindo. Gente, olha isso. Olha essa caneca. Tem muitas canecas maravilhosas. Eu acho que a caneca é a parte mais incrível. Deixa eu ver. Essa, por exemplo, custa R$18,00. Aí tem umas das princesas, gente. Cadê? Eu amo essa caneca aqui do Mickey e da Minnie. Eu tenho. Eu amo. Acho linda. Custa também R$18,00. Essa é a faixa, ó. Ai. E essas das princesas, gente. Que que é isso? Essa da Bella. Não é a coisa mais linda? E essa aqui da Cinderella. Eu vou comprar pras meninas lá do escritório que elas falaram. As princesas favoritas delas. E eu acho essas canecas simplesmente maravilhosas. Estamos escolhendo xícaras pras pessoas. Ai, amor, olha essa do Mickey. Que fofa. E daí? Essa aqui, ó. Enorme, né? Olha o que a gente achou. O Mickey e a Minnie de noivos. Tem ali também, né? E aquele também. Olha que maravilhoso. E aí, presentes. Eu amo essas aqui. Eu tenho. Tá na minha mãe. Preciso pegar. Ó, aqui é a parte dos caixas. Gente, essa loja é muito gigantesca. Vou mostrar mais pra lá pra vocês depois. Que a Fabiã ainda tá fazendo umas comprinhas. Pra me despedir da loja, gente. Deixa eu mostrar mais uns bichinhos fofos pra vocês. Olha esse. Cara, eu fiquei apaixonada nesse bambi. E olha esse bambi. Que coisa mais linda. E nesse dumbo. Olha que coisa mais linda. Ai, são todos maravilhosos. O Stitch. Olha o tamanho desse Stitch. Ai, preciso ir embora. Olha o tamanho desse Stitch. Tchau, loja. É um perigo entrar aqui. Você gostou, amor? Eu gostei aqui, né? As comprinhas. Você, tipo assim, fica encantado nesse lugar. Mas chega. Acabou. A gente não entrou em loja no parque, né? Não. Todo parque, todo finalzinho de brinquedo tem uma lojinha. Você tem que sair sem olhar pros lados. Porque senão você fica encantado. Gente, aqui é a parte nova de Disney Springs. Que eu não conhecia ainda. Olha como ficou lindo. Tem muitas, muitas lojas. Tem uma Sephora aqui. Se eu soubesse, eu viria só aqui. A gente nem precisaria ir no Millenia hoje. Olha. Gente, tem Zara, tem Mac. Sério, eu tô chocadíssima. Não tinha nem metade quando eu vim. Estamos tentando achar um restaurante. A gente já foi no T-Rex e no Rainforest, que são super famosos aqui. E são todos lotados. Acho que agora a gente conseguiu. Estamos comendo no Boathouse, ó. Hum, carninha. Pedi uma saladinha porque eu vou dividir a carninha com essa pessoa. E o Igor tá aqui, dá um oi. Ops. Peguei no momento... Desculpa. Peguei no momento da comida. Gente, tudo bem? Prazer. Peraí, foco. Eu adorei a sua camiseta. Obrigado. Rico, celebridade, influenciador. Adorei. Chegamos em casa. Tá muito tarde. Eu sou as duas da manhã. E... Eu vou diretamente... Tchau, boa noite. Beijo.